galera tubarão na área o canal pica das galáxias galera trago para vocês hoje mais uma vez vídeo de hangry shark word o vídeo de hoje tá mostrou galera olha isso derrote a lula colossal mais rápido que puder usando a armadura do guerreiro galera vamos lá vamos ter que botar essa armadura aí ó vamos ver a nossa colocação no evento aí ó ficamos caraca ficamos longe pra caraca esse evento aqui do ouro aqui galera rapaziada mandou bem pra caraca vamos lá galera vou vou fazer o seguinte vou montar o meu tubarão aqui vou ter que ver qual tubarão que eu vou utilizar e vou vir com força máxima aqui já já eu volto então galera chegamos aqui a minha tá bloqueada vou clicar aqui para ver qual vai ser entendeu olha isso tá protege a sua retaguarda enquanto você nada para vitória aumente sua vida em 15% 15 missões a mais de bloquear para desbloquear vamos clicar aqui galera tem que comprar aqui vamos ver aqui vamos ver aqui vamos comprar aqui para ver o que vai acontecer caraca malandro 500 gemas galera da moral aí no facebook aí da moral aí valeu conto com o apoio de vocês aí do ano gêmeo vamos dar um ponto aí valeu vamos colocar aqui comprar aqui vamos ver se aqui aumentar aqui também vamos lá tá bloqueado é a armadura do guerreiro vamos lá armadura do guerreiro tá bloqueada vamos ver qual vai ser aqui ó tô tentando comprar tá bloqueado galera como é que pode essa parada aí estranho né estranho galera estranho beleza vamos clicar aqui cadê na primeira lá vamos botar armadura do guerreiro para ver se aí eu comprei a porta tá bloqueada comprei a porra errada galera gastei 500 gemas errada ali naquela parada ali beleza é que burro da zero para ele deixa no comentário aí como é que a gente como é que a gente faz essa brincadeira aí com e para desbloquear essa cadeia elmo de guerreiro quero comprar ela ó 15 missões a mais para desbloquear e agora como é que a gente faz isso não dá para comprar ó tá vendo volta para o começo aqui gastei 500 500 gemas ali de bobeira ali não sabia qual era a parada mas vamos fazer o seguinte vamos com esse tubarão aqui vamos tentar derrotar aquela lula colossal lá e vocês tá bloqueado né galera tá bloqueado vamos clicar aqui para a gente ver como é que a gente faz ó tá bloqueado galera porque tá bloqueado essa desgraça galera o placar dos líderes derrota a lula colossal a mais rápido que puder a armadura para que bolada agora galera bolei agora não vou poder brincar essa parada aqui porque não vou poder brincar porque tá bloqueado essa desgraça aqui galera deixa no comentário como é que desbloquei isso daí valeu deixa no comentário aí que porra fiquei boladão boladão mesmo vamos fazer o seguinte vamos invadir aqui o oceano cadê tem pouco eu não vou nele nesse oceano aqui ó da arábia vamos com o nosso tubarão aqui eu vou fazer o seguinte vou colocar o tubarão zumbi beleza vou colocar o tubarão zumbi porque o tubarão zumbi eu quero para ele eu quero para ele para o nível 30 vamos lá vamos lá vamos para ele cadê vou botar porra não vou equipar mais nada não que eu tô puto pra caraca aqui galera é você tá chegando agora no canal não é inscrito vai lá embaixo ali se inscreve deixa o like é rapidinho dá essa moral pra gente beleza não leva nenhum minutinho você que já é inscrito arrebenta no like aí vamos que vamos fui trollado pela lula colossal cara impressionante estou bolado vim com tudo aqui quando eu descobri que saiu esse evento aí galera e não vou conseguir participar dele porra aí não aí não mas vamos que vamos aqui vamos brincar aqui deixa no comentário aí galera ajuda o tubarão aí a poder desbloquear e para poder trazer esse vídeo para vocês em primeira mão que porra vai ser massa hein cara lula colossal é top eu fiz um vídeo da lula colossal passado aí ficou top aí arrebentamos show de bola pega geral aí vamos zumbificar zumbificar esse dotarinho aqui porra não serve de nada vamo lá vamo subir aí ó boa tô com o nariz de palhaço ainda vamo descer aqui vamo descer aqui pra ficar bonito pega isso hum não peguei o mano não vamo passar aqui direto aqui deve ter alguma coisa pra cá aqui sempre tem as paradinhas né galera a gente sabe disso que aqui sempre tem as paradinhas aqui e a gente vai com tudo pega tudo aqui que a gente boa 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 vamo que vamo tô bolado tô bolado porque eu não consegui jogar aquela parada ali comprei o kit errado ali não sei porque que não foi ajuda o tubarão aí galera deixa no comentário que eu quero trazer essa brincadeira aí com vocês hein boa quebramos ali isso aí isso aí isso aí tô até desanimado galera porra game play hoje porra vamo arrebentar aqui só de sacanagem cara só de sacanagem porque fomos trollado tanto eu quanto vocês né galera não é isso estamos juntos somos parceiros uma equipe galera só uma família aí vamos lá febre de ouro show entra aí quebrou beleza pega tudo que tem aqui direito aqui a gente sai partindo pra dentro vamos lá vamos lá vamos lá isso aí show show desce aqui desce aqui e tem um baúzinho aqui embaixo que eu sei tem um otário aqui um zumaninho não gosto de pegar eles pô peguei a peguei o baú boa boa direto aqui esses peixinho aqui pô me amarra esses peixinhos aqui cai na bomba cara os peixinhos aqui não ia tá aqui há vários mergulhadores tinha que lançar um evento aí quem pegar maior a quantidade de mergulhador cara vou vir carne de pescoço pra cima deles cara vou vim com sanidade pura que eles porra me irritam direto cara cai na bomba aqui pega aí show peguei peguei eu vou merecer aqui galera ver se eu tô morrendo já cara que que é isso é mentira em já tá começando a roubalheira começou agora o jogo já tô morrendo aí não aí não aí caraca aí nessa parada ali mano aquela parada ali mata o por isso que eu curto pra caraca o atômico atômico só peca ela né pega esse caranguejão aí boa vamos lá outro baúzinho aqui ó galera boa letrinha letrinha febre de ouro vamo com bônus vamo com tudo vamo com tudo que aqui é insanidade pura mesmo a gente tendo sido trollado ali pela lula colossal explode eles o zumbi fica pega tudo ali que a gente vai que vai que é carne de pescoço malandro aqui não tem essa nós vamos que vamos destruindo tudo tudo pega esses humanos aqui eu tô bolado hein eu tô boladão vou sapecar vocês tá aqui na minha frente aqui vou descontar tudo em vocês galera não tem jeito vou descontar tudo em vocês porque é assim que funciona né cara tubarão não tem coração não mano tubarão parte com tudo vamo lá nossa missão hoje vai ser pegar o baúzinho e a letra pra gente ficar gigante e subiu mais alto nível do zumbi pra gente poder ficar boladão né vamo com tudo boa isso aí garoto tem que entrar aqui ó galera boa quebramos tudo aqui tem um tubarão branco a gente pega ele pra zumbi ficar pra ficar bonito isso é meu porra isso é meu sai pra lá isso pega as tartaruga ali boa carinha dá pra descer aqui vamos ter que descer aqui pra poder tentar sair eu senti um bagulho ali uma flechada ali hein porra isso aí pega ali show pega o seu otário aí boa boa garoto pegou um tuba ali hein quebrou beleza show de bola vamos lá vamos que vamos ih ih moleque boa febre de ouro vamos passar tudo aqui ó febre de ouro a gente vai com tudo aqui explodindo tudo galera explodindo tudo que a gente não morre né e mega febre galera mega febre ficou sinistro aqui ó boa e pega tudo pega tudo vamos subir para esse tubarãozão aí que que é isso pega ele pega essas bombas aí caraca pega esses baratuzinho aí galera porra passei direto aqui galera que isso tá estranho hein vamos lá boa garoto show de bola isso aí pega esse otário ali porra tô bolado que desumando cara vamos 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 por aqui isso aí isso aí pega porra caraca mano eles que pegaram eu zumbi fica geral zumbi fica geral boa boa isso aí carinha zumbi fica ele moleque e cai na bomba várias geral zumbi ficado galera geral zumbi ficado subi de nível subi de nível vamos subir direto aqui galera para passar para outro lado lá febre de ouro show pega letra pegamos que lindo pô caí em cima aqui desse helicóptero não quero você não quero mais pegar helicóptero não cara não tem mais graça pegar helicóptero vamos pegar aqui ó zumbi ficar show explode explode show moleque outra geminha aqui galera outra geminha vamos lá vão com tudo isso aí ó vamos 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 lá pega geral e moleque show show de bola isso aí pega o tubarão ali ó parada nossa aqui a zumbi ficar geral pô não posso cair naquela parada ali aquela parada ali ferra gente cara olha quanto tubarão aqui galera olha quanto tubarão aquele ali explodiu beleza vamos lá vamos lá pega o seu cara aí show vamos passar por aqui pegar esses baúzinho aqui show febre de ouro galera febre de ouro a moleque cara caiu a pontezinha ali beleza vamos lá vamos por aqui porra passei direto da letra galera passei direto é aqui ela aqui ó isso aí aí sim tá bonito não cai não na bomba não na bomba não que a parada aqui é insana sete minutos já destruindo geral vamos descer aqui ó galera vou passar nessa bomba aqui não tem jeito de pegar essa letra aqui agora o bicho vai ficar carne de pescoço monstrengo tango boa pega pega essa caraca passei direto cara porra que que é isso é só bem passa vamos passar por lá de lá que lá de lá tem coisa pra caraca malandro isso isso aí agora sim agora sim ficou bonita em agora sim ficou bonito pega esses tubarão todinho aí ó tubarão branco porra toda febre de ouro gaiola gaiola das poposuda caraca aí galera não é sacanagem não não fiz nada com essa paradinha aí com porra por que isso é volou aqui compadre ai ai explodia malandro submarino ele sapecou a gente galera é o seguinte eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa no comentário eu por que que eu não consegui brincar naquela parada ali como eu desbloqueio aquela armadura lá valeu tamo junto abração uê 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 uê